Música Nós somos multiplicados, fortalecidos Eu te trouxe para a batalha, te convidamos a entrar conosco nessa guerra Somos um povo adquirido, nação santa Espanhamos e chamamos para essa guerra que não é só pra cá E nem como consegue, a corra é espada e o contentado Eu fui chamado pra guerrear Fui escolhido para lutar por meu Deus Para lutar por meu Deus Música Raça santa, sacerdócio, maldade Difícil, preparado e guiado por meu Guiado por meu Música 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 Música